E aí galerinha do YouTube, também nós entrevistamos o professor Graudio, que ele falou um pouco de estar ensinando os meninos para os campeonatos que ele está pendente aí, e ele vai treinar bastantes campeões para ele e o professor Elber. Vamos dar o início da entrevista aqui na Academia Ano Informativa NET SPOR. E aí professor, boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde. E aí, tem o que dizer aqui na Academia aqui? E juntamente com esse tipo de competição, eu ando, normalmente, o ano veio, e aqui na Academia Ano Informativa já vai fazer um monte de treze. Que parte aqui, normalmente, aqui do esporte, você tem que ser organizado aqui na comunidade de Córdoba, que está aí? Aqui a gente faz um trabalho técnico, um trabalho de examinação, um trabalho mental, um trabalho, normalmente, que é um trabalho aqui, desse projeto. É um trabalho bom, um trabalho muito bom, um trabalho muito bom, que abraça a comunidade, não só do Brasil, porque tem a criança aqui, tem a criança aqui, tem a criança aqui, tem a criança aqui, também. Então, é um trabalho, com a comunidade, com a cidade. Não é só o que você sabe para ir para mim, o centro de treinamento de alimentação é uma fábrica de futuros campeões. O ambiente aqui no Raió é para o futuro campeões, porque os campeões da vida. Porque se você está aprendendo, uma hora, uma hora e meia que você está dentro de uma academia, primeiro, você está livre de alguma coisa, você está aprendendo uma atividade esportiva, que ajudou, primeiramente, para quem está praticando, porque é o benefício maior, a família, porque sabe de aquele momento que o filho está na academia, está aguardado, e a comunidade toda tem que estar tendo mais um senador. Você exala quem é a conta da minha semana? 3 meses. Qual o aluno que você mais gosta aqui? que você tem que levar mais a fé do projeto que ele quer conseguir, quer lutar, e também ir para fora? Olha, todos aqui têm um valor. Alguns se destacam, mas não somos nós, os escritores, que destacam a terra. Ele que se destaca. As pessoas, às vezes, a gente tem mania de dizer assim, já está olhando mais por um e mais por um. Não. Aquela pessoa que está chamando mais a atenção da gente. Não é assim, eu vou dizer assim, a Renan é o que é mais boa, a gente é o que mais boa. Não. Todos aqui têm o mesmo valor. Agora, o destaque individual, o que a gente não pode modificar. Cada forma, o seu tipo, cada forma, chamar a atenção da forma, pode, da forma que quer. Os outros começam, o Diaboludo, conversam demais, então a gente é isso. Ele já vai ficar no estado que tem que chegar aqui. Mas os outros que estão querendo treinar, mas o Diaboludo é uma fecha que é a experiência da academia. É uma coisa assim que não começou hoje, né? Então, ele estando aqui, com essa equipe, ele tem muito a somar aqui, bem, essas crianças, esses jantos que estão aqui treinando. Ele tem uma pessoa treinando aqui, o Galo Louros, né? Renata, Carol, Lista, entre outras, que se a gente for falar aqui, a gente vai ficar fazendo coisa toda. Então, eles têm um exemplo, poxa, eu quero, vou focar aqui, eu não sei, do Arthur Louros. Poxa, que é o nosso grande mestre, que tem uma história muito bonita, muito nesse lugar do meu esporte. Muito grande, é uma referência grande, né? O cara que foi testando e valendo o mundo, o cara que foi quatro vezes campeão brasileiro, três vezes campeão da linha da América. É um cara que tem uma referência muito grande, né? Quando você chega assim, você fala assim, eu vou me ser treinando e faço. Você já tem uma força, que é o nome. E por trás do nome, tem um grande atleta. O grande atleta, o grande amigo, o grande escritor. Eu acho que a comunidade, meu cenário vai falar aqui como eu falei, um abraço que eu mesmo vou falar agora que a gente parece que eu não acredito. O meu brasileiro não pode falar assim. Que bom. Já é uma diferença que eu acho que basicamente a gente tem outro experimento. Tem também que também fique em outros lugares também. Quem vem de grupo do ministro são esporte. Vamos comércio, isso é esporte. isso às vezes a gente cobra uma coisa por meio a violência é muito grande eu tive a oportunidade de adulterar a minha criança eu tenho outros filhos eu não posso deixar eles então o que a gente está fazendo a gente está fazendo os nossos filhos o comunidade não então os pais a gente deveria incentivar os filhos aí para a academia ou academia, ou escolinha, ou natação não importa incentivar fazer o esporte porque se você não deixar fazer esporte você vai perder para a rede social a rua não pode ficar então a gente acaba cedendo para a internet e perder o esporte se os pais tiveram a sua parte eu tenho três filhos eu digo para eles você tem que ter tempo para você estudar brindar o seu comunicador fazer o seu treinamento da mesma forma que você gosta de jogar você tem que ter o mesmo tempo que você tem quando você fica a hora que você joga o seu treinamento e você tem que ter a maior parte a parte principal é da família a família tem que se empurrar seus filhos para praticar o esporte isso é um fenômeno que no futuro bem próximo você vai fazer o termo de estatua você vai ter que arrendar legal tudo direitinho porque a gente não vai passar porque era um fenômeno estão todas soltas e já era uma realidade mas ela que a minha colega não está indo então assim o trabalho que está sendo feito o trabalho que está sendo feito lá na frente vamos obter a muito maior muito maior porque a gente estava sempre o melhor né mas vamos lá com a primeira agora o futuro dela no esporte é o dia do pai é da comunidade a gente vai lhe fazer então a galera tem que atravessar um pouco mais muita gente não conhece também não está pura com a história mas já é uma gratidade não é chegar lá mas sim já ela já chegou já chegou já está competindo já está pegando a queda de conta então vai cuidar a gente vai focar no treinamento já não vai ficar certo está com a pessoa certa é esse ovo só me brilhado aí do nosso muito obrigado valeu obrigado obrigado a todos uma palma de palma que uma câmera palma a todos aí obrigado a todo mundo que está aí para a vista obrigado a todos o projeto maravilhoso aquela parte que já mudou obrigado gente por tudo direto da redação com o Informativa Net Sport vai tira a velocidade eu não quero velocidade vamos lá vamos lá tudo bem tudo bem tudo bem mantém a velocidade mantém a velocidade agora vai passando a ideia de novo vamos lá vamos lá vamos lá tudo bem tudo bem acelera 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 ativa ativa usa a mão da frente vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá garoto guarda alto guarda alto vamos lá vamos movimenta 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 Vamos lá, preparadores, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ajeita! Olha! Ajeita! Ajeita! Vá! Vá! Tirando gols! Vamos lá! 10, 9, 8, 6, 3, 5, 4, 3, 2, 3! Não sai!